Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV A Cifléia O governo do estado deve intensificar a renegociação dos contratos de mão de obra terceirizada para reduzir custos em 2018. Os parlamentares cearenses avaliam a aprovação no Senado do sistema eleitoral distrital misto. Deputados criticam a possibilidade de corte no orçamento das instituições federais de ensino superior no ano que vem. Governador Camilo Santana é recebido pelo Papa Francisco no Vaticano e pede bênçãos para o Ceará. Começa agora o Jornal Assembleia. Boa noite. O governo do estado anunciou que deve intensificar a renegociação dos contratos com os fornecedores de mão de obra terceirizada para reduzir os custos em 2018. A medida repercutiu entre os deputados no plenário 13 de maio. O objetivo é manter o equilíbrio fiscal para o próximo ano. De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Maia Júnior, o governo pretende ampliar o diálogo e fazer a renegociação de contratos com as empresas que prestam serviços ao estado para baixar preços e reduzir assim o custo com a mão de obra terceirizada. De 2011 para cá, segundo o Portal da Transparência, já foram contratados pelo governo cerca de 4 bilhões de reais para esse tipo de serviço. Para o deputado Fernando Hugo, a medida demonstra a responsabilidade da equipe econômica do estado em manter o compromisso de pagar os fornecedores em dia. Grande parte do funcionamento da máquina estatal do estado do Ceará hoje em dia é feita por terceirizados que merecem de nós respeito, aplauso e a dignidade que no exercício funcional botam esse estado a viver. Ainda de acordo com a CEPLAG, o estado desembolsa por mês 200 milhões de reais com os terceirizados e trabalha para não ultrapassar o limite de gasto com o pessoal, que é de 46,7% da receita corrente líquida. Para o deputado Roberto Mesquita, o governo em vez de renegociar com os fornecedores, deveria editar novos contratos. Fazer novos contratos à luz das tabelas que ele julga corretas. O que o governo está dizendo é que vocês, fornecedores que fizeram contratos com a gente, vocês colocaram valores diferentes do que eram para ser pagos. Por 40 votos a 13, o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o sistema eleitoral distrital misto para as eleições de vereadores e deputados estaduais, federais e distritais. Dois projetos de lei que tratam do mesmo tema seguem agora para apreciação na Câmara dos Deputados. Os projetos de autoria dos senadores José Serra e Eunício Oliveira foram apreciados em conjunto. Caso sejam aprovadas pelos deputados, as novas regras só passarão a valer para as eleições de vereadores de 2020 e de deputados em 2022. Pela proposta, a Justiça Eleitoral passaria a dividir estados e municípios em distritos. Para o deputado Leonardo Pinheiro, a proposta ainda deve ser amplamente discutida na Câmara Federal. O parlamentar explicou as vantagens do sistema eleitoral distrital misto. Você teria, por um lado, uma representatividade grande daquela região, o eleitor com a condição de acompanhar melhor o seu candidato que ele elegeu, o seu deputado. Estaria uma proximidade maior com o eleitor. E, por outro lado, outra metade com a lista fechada, você daria um incentivo a que os políticos fizessem mais política partidária. Pelo novo modelo, os partidos apresentariam apenas um candidato do cargo político por distrito e o restante estariam em uma lista fechada ou pré-ordenada. Na hora de votar, o eleitor teria que tomar duas decisões. Escolher o nome do candidato e do partido. Entre os eleitos, estaria o candidato mais votado em cada distrito e os candidatos das listas ordenadas pelos partidos. O deputado doutor Santana defendeu uma reforma política mais ampla e não a aprovação de propostas pontuais. Segundo ele, a eficácia do novo sistema vai depender da formação dos distritos. Se você coloca, são distritos muito grandes, onde o poder econômico vai ter uma influência enorme sobre isso, termina sendo prejudicial à democracia. Se você vai ter distritos menores, eu acho que a tendência é você fortalecer lideranças que se destacam em determinadas regiões. E aí sim, talvez você tenha um processo mais democrático. As instituições federais de ensino superior devem passar por corte no orçamento em 2018. A previsão é que a redução seja de 20%. Aqui na Assembleia, os deputados estaduais criticaram a medida. O orçamento de 2018 para instituições de ensino superior deve ter redução de 20% em comparação a 2014 para o custeio, ou seja, para o pagamento de despesas cotidianas. E de 90% em capital, que corresponde aos investimentos. De acordo com as instituições, os cortes devem inviabilizar a aquisição de livros para bibliotecas, de equipamentos para laboratórios e de infraestrutura para o ensino. As instituições federais correspondem a mais da metade de todas as universidades do país e detêm os melhores resultados nos sistemas de avaliação atualmente. O deputado Carlos Matos, do PSDB, criticou a redução do orçamento para as instituições do ensino superior. Segundo ele, as áreas de educação e saúde devem ser prioridades e não sofrer cortes. O parlamentar ressaltou que o fortalecimento das universidades resulta na maior qualificação profissional e consequente aumento na renda dos brasileiros. O Brasil começa a dar passos para trás, porque começa a comprometer áreas essenciais. Áreas que nos poderiam permitir ter um trabalho mais qualificado, salários melhores, uma renda melhor para a população, comprometidas essas áreas começam a ficar sacrificadas. O deputado doutor Carlos Felipe, do PCdoB, também lamentou a redução do orçamento para a área de ciência e tecnologia. Isso é um ato irresponsável do governo federal, que está sendo elaborado, porque tem interesse direto em ganhar dinheiro, que são o setor privado da educação. Acompanhe agora os temas que pautaram os pronunciamentos no plenário 13 de maio. O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, falou da crise da saúde no país e da falta de ação do governo federal. Para o parlamentar, os problemas na saúde aumentaram no governo de Michel Temer. O deputado Fernando Hugo, do PP, defendeu a manutenção de prisões após os réus serem condenados em segunda instância na justiça. O parlamentar acredita que se isso não ocorrer, muitos delinquentes ficarão soltos e não responderão pelos seus crimes. O deputado Manuel Duca, do PDT, falou da situação do município de Saboeiro. O prefeito Gotardo Martins foi afastado sob acusação de improbidade administrativa feita pelo Ministério Público do Estado do Ceará. De acordo com o parlamentar, com a situação de inadimplência, o município não recebe os benefícios dos governos estadual e federal, como emendas com recursos para investimentos e promoção de obras na cidade. O deputado Walter Cavalcante, do PP, destacou a aprovação, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da indicação de Mariana Lobo como defensora pública do Estado por mais dois anos. Segundo o parlamentar, durante a sabatina no colegiado, Mariana Lobo explanou sobre o trabalho desenvolvido nos últimos anos, salentando conquistas como a experiência do orçamento participativo na instituição. O deputado Emano Freitas, do PT, destacou a nota liberada pelo SESC sobre o pedido de transferência de uma adolescente trans da escola EducarSESC. A instituição afirmou que a estudante tem matrícula garantida para 2018 e que é contra qualquer tipo de discriminação, que solicitou aos pais que não renovassem a matrícula por questões burocráticas, como a efetivação do nome social e a utilização do banheiro feminino. O parlamentar ressaltou que, independente da situação, solicitar a transferência para outra escola não é razoável. O deputado Dr. Santana, do PT, destacou o edital de projetos desportivos e paradesportivos publicados pela Secretaria do Esporte do Ceará. A iniciativa dará apoio por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ceará, com execução prevista até dezembro de 2018. O parlamentar informou que os projetos podem ser elaborados por ligas desportivas, clubes de futebol e técnicos de equipes em qualquer modalidade. Daqui a pouco, pesquisa mostra dados da violência doméstica no Nordeste. Governador Camilo Santana é recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. Em instantes. E aí, galera, a ONU quer falar com você e é sobre vidas negras. No domingo eu saí pra dar um rolê com a galera. A gente queria andar, comer alguma coisa, ficar um sol. Até porque era fim de semana depois do pagamento, então tinha uma graninha na conta. No ponto, o ônibus não parou. Vai ver que acharam que a gente era uma gangue. O jeito foi caminhar até o shopping, mas nem deu tempo de chegar na praça de alimentação. O segurança botou todo mundo pra correr e nem deu explicação. Na pracinha de tarde, eu e alguns amigos resolvemos fazer uma batalha de passinho. Só que aí a vizinhança ficou tão bolada, tão incomodada com a parada, que resolveu chamar a polícia. E olha que a gente nem fez tanto barulho, cara. Na lojinha do centro, fui comprar um tênis e ninguém me atendeu. Fui na casa do Zé e o porteiro olhou pra minha cara e mandou eu subir pelo elevador de serviço. Mas eu fui pelo social mesmo. É, esse final de semana deu ruim. Sabe o que eu fiz na semana seguinte? Voltei pros mesmos lugares, porque o meu lugar é em todo lugar. O direito de ir e vir da juventude negra não pode só ficar no papel e muito menos acabar por conta do racismo. Temos o direito ao trabalho, à diversão, à cidade, à vida. A juventude negra tem que viver. Por isso estamos com a ONU nessa campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. O que acontece quando a Prefeitura de Fortaleza tem compromisso com a educação? Os professores se motivam, os alunos se envolvem, as famílias participam e os resultados aparecem. Os nossos investimentos em educação têm colocado Fortaleza em primeiro lugar no Nordeste e com destaque nacional entre as capitais. E o melhor, as notas só melhoram a cada ano. É assim que a gente trabalha e vamos continuar trabalhando. Prefeitura de Fortaleza. Pesquisa feita em nove capitais nordestinas mostra que uma a cada cinco mulheres já teve contato com a violência doméstica na infância ou adolescência. O estudo foi feito pela Universidade Federal do Ceará em parceria com o Instituto Maria da Penha. O relatório foca na violência doméstica, violência na gravidez e transmissão entre gerações. A pesquisa é realizada pela UFC em parceria com o Instituto Maria da Penha. Foram ouvidas 10 mil mulheres nas nove capitais nordestinas. Segundo a pesquisa, uma em cada cinco mulheres teve contato com algum tipo de violência doméstica na infância ou na adolescência. 23% afirmaram ter lembranças da mãe sendo agredida. E 13% sabem que a mãe do parceiro também sofreu algum tipo de agressão. A chamada transmissão intergeracional de violência doméstica é definida como um mecanismo de perpetuação do problema que, segundo os estudos, sugere maior incidência em lares onde a mulher, seu parceiro ou ambos estiveram expostos à agressão na infância. As vítimas atuais, as mulheres vítimas de violência doméstica, certo, atuais, Elas têm histórico, quando crianças, nas casas dos seus pais, de ter ocorrido violência doméstica. E também o parceiro dessa mulher atual, que sofre violência doméstica, na casa desse parceiro, quando eles eram crianças ou adolescentes, também havia violência na sua mãe. O estudo revela ainda que quatro em cada dez mulheres que cresceram em um lar violento disseram sofrer o mesmo tipo de violência na vida adulta. Outro resultado do estudo, considerado alarmante, é em relação à violência durante a gravidez. A pesquisa revela que 6,2% das entrevistadas sofreram agressões durante a gestação. Em Fortaleza, em cada 100 mulheres, seis sofreram agressões no período. As conclusões revelam que, mais do que ameaçar a saúde e o bem-estar da mulher, a violência durante a gestação pode trazer graves consequências para as futuras gerações. A violência que foi perpetrada nos lares, há 15, 20 anos atrás, está causando, ou seja, está sendo responsável por grande parte da violência que ocorre atualmente. Consequentemente, a violência que ocorre atualmente vai transbordar para as próximas gerações. Na Assembleia Legislativa, a deputada Fernanda Pessoa comentou o resultado do estudo. Tem que se trabalhar, essa questão dessa pesquisa é super importante, que vai nortear, e principalmente vai abrir luz ao que nós queremos para as nossas gerações. Então, é importante, mas é importante também trabalhar a questão da não-violência nas escolas. Todo tipo de qualquer violência, principalmente a doméstica. Começou hoje a 12ª edição da Expolog, Feira Internacional de Logística no Centro de Eventos do Ceará. O tema deste ano é a internacionalização dos negócios. Cerca de 5 mil pessoas deverão passar pela feira, que acontece até o dia 23 e conta com aproximadamente 80 expositores. O evento reúne os principais nomes do setor de logística, transporte e comércio exterior, ligados à cadeia produtiva do segmento. Reúne aqui os principais atores, os principais modais da logística brasileira, recebendo pessoas de mais de 20 estados do Brasil e de outros países, além de Portugal, Bélgica, tendo outros países presentes, vários palestrantes internacionais. É um evento que traz na sua temática principal a internacionalização. Um evento que cresceu muito. Hoje nós temos quatro eventos, uma feira, um seminário, discutindo várias temáticas entre portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. No primeiro dia do evento, houve um seminário sobre a gestão portuária do futuro. Segundo a diretora comercial do Porto do Pecém, as inovações que estão chegando para o Ceará vão garantir uma maior facilidade nas operações, gerando preços mais baratos. Em 2016, foram 11 milhões de toneladas de carga. Para esse ano, a expectativa é de que chegue nos 15 milhões, um crescimento de mais de 30% por ano. Nós fomos oito dias para os Estados Unidos, sete dias para a Europa. Então todo mundo quer aquela expressão, tempo é dinheiro. Então nós estamos lá para operar o mais rápido possível, para que o navio fique menos tempo, fica menos oneroso e menos oneroso o cliente paga menos e dá oportunidade a todos os empresários cearenses para carregar suas cargas pelo Porto do Pecém. O grupo Viper Serviços é uma das empresas que estão participando da feira. A instituição trabalha com rastreamento de veículos de carga. Segundo o diretor da empresa, a expectativa é fechar bons negócios com transportadoras e o setor de logística. A gente trouxe o nosso trabalho para cá, para a feira, para mostrar o nosso potencial. Estamos esperando fechar bons negócios com transportadoras, empresas de logística, indústrias do Pecém, o hub que está aí chegando, que vai ser realmente um grande marco para o Ceará e que trará grandes negócios para a gente. O governador Camilo Santana foi recebido nesta quarta-feira pelo Papa Francisco no Vaticano. No encontro, o governador pediu bênçãos para o Ceará e falou da seca que castiga o Estado. O governador Camilo Santana, acompanhado da primeira-dama Onélia Santana, pediu ao Papa Francisco bênçãos para o Estado do Ceará e agradeceu pela reconciliação de Padre Cícero com a Igreja Católica. O encontro aconteceu nesta quarta-feira no Vaticano. Estamos aqui no Vaticano, estou aqui ao lado do embaixador do Brasil no Vaticano e acabamos de sair de uma audiência com o Papa Francisco, onde tivemos a oportunidade de saudá-lo, cumprimentá-lo. Falei um pouco do Ceará, seis anos de seca que o Ceará vem enfrentando. Tive a oportunidade de entregar uma estátua do Padre Cícero, inclusive agradecendo a reconciliação do Padre Cícero com a Igreja, que foi através dele, do Papa, e ele inclusive disse que estava estudando a santificação, a beatificação do Padre Cícero. Portanto, foi um momento importante, disse que era do Ceará, estava aqui com a minha esposa, a primeira-dama, e pedindo muita luz para que o Ceará possa enfrentar o momento de seca e dar oportunidade aos mais pobres. Inclusive, elogiei o Papa Francisco, ele é um exemplo de inspiração, para de humildade e, principalmente, para olhar para os mais pobres e governar com justiça. Eu estou sendo estudiado. Você é um homem que nos inspira. O Jornal Assembleia fica por aqui. Mais notícias às 8h20 da manhã, no Jornal Primeiro Expediente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti